Opa, há um Shine Metapod ali Zé, vamos lá pegar esse bichinho para nós, vamos pegar para nós que eu não quero um Metapod cara, quero um Shine Metapod, caralho, desce porra, desce caralho, nossa senhora, acho que eu garrei aqui, que doideira, desce meio feio, cara de zoeira com a minha cara E aí galerinha do Youtube, quem fala é JesusPlay, estou aqui com mais um vídeo para vocês do meu canal, dessa vez trazer um HP, dessa vez não novamente, só que dessa vez estou mostrando em uma quest, a quest da Bike, eu tentei gravar anteriormente essa quest, mas chegamos lá, eu era level 47, E o Elias aí, o Elias Nejay, acho que é assim que fala, Elias Nejay, vou chamar de Elias, não sabia o level, ele achou qualquer level poderia, chegamos lá e não pude, né? Então eu resolvi gravar novamente, depois que eu pegasse level 50, para isso o Elias me ajudou a upar o level 50, eu estava level 47, ele foi pescar lá enquanto tancava os pontos para mim, Eu marcava para pegar esse level 50 para fazermos a quest, né? É, vocês perceberam aí que está bem rápido aí, essa parte do vídeo, é, porque na realidade eu estou falando, depois de ter gravado, né? É uma coisa assim que eu odeio fazer, é uma coisa que eu não gosto de fazer, é, comentar num vídeo já pronto, comentar num jogo, um jogo já jogado, né? É, o que eu gosto de passar nos vídeos, no meu canal, é a sensação da, na hora que eu estou jogando, cara, não é tendo que ficar, é, lendo papelzinho, para poder falar sobre o assunto, né? Ficar decorando, porque eu não sou artista, cara, e, assim, eu gosto de fazer gameplay comentado enquanto eu jogo, ou até mesmo quando eu estou conversando em call ou em skype, né? É, voltando aí, né? O Elias, ele me deu umas coisas aí, ele me deu um revive ali, né? Umas poções de revive, me deu poção de antiparalisia, e me deu poção também para poder, aí, ó, é, essa é a primeira engrenagem, né? É, a que, é, eu já vou falar sobre a que, é, e me deu também poção ali, é, hiper poção, né? Para curar, me deu umas pokebolas e me deu aquele doleta azul ali, né? Eu não gosto de falar doleta azul. É, vocês viram que eu peguei a primeira engrenagem, é, a quest consiste em três partes da bike, né? É, as três partes da bike são, nada menos, nada mais, nada menos que três engrenagens, três engrenagens, essas três engrenagens, é, no caso aí, nós estamos em Selurian, né? Essa primeira que nós pegamos foi em Selurian, as outras duas engrenagens nós vamos pegar logo após, essas duas, outras duas, é, segundo ele fica em filter, que ele tinha dito, e já estamos com a primeira engrenagem, né? É, eu deixei editado o vídeo aí, para poder ir mais rápido nas partes, assim, nós temos que andar, andar, e botei mais curto nas partes mais interessantes, né? Tipo ali no início, aquele shine, que eu tentei, que eu, que eu, a gente achou ali, né? Ele deixou eu ir lá pegar, mas se eu peguei ou não, aí só no final do vídeo que vocês vão saber sobre isso, né? Eu não vou comentar. A quest, galera, a quest é bem interessante, né? Não é, é, aquelas quest igual qualquer outro servidor, que você chega lá, num, você chega lá de pobeira, lá, num local, mata um bichozinho ou dois, eu lembro de uma, acho que Pokémon Centurion, é, a quest da bike ficava no alto onde tinha uns salamansas, eu não lembro, eu acho que era isso mesmo, se eu não me engano. E aí, você pegava uma bike, abria, assim, o baú, ó, achou uma bike completa, cara, vou andar agora, sou muito foda. Ó, puta que pariu, cara, você pegou uma bike inteira no baú, beleza, né? É, então aí, a quest é mais intuitiva, né? É, tem bastante mobs, bastante pokémons, dentro das dungeons, e as dungeons são bem complexas, andar dentro delas, principalmente essa agora, de filter, Esse gato fazendo barulho, é, principalmente essa de filter, é bem complicado andar dentro, né? Eu meio que me perdi, né? Então, olhando assim, eu andando ali, vai só na hora que eu estiver voando, nos locais que estiver voando, pra poder, é, observar melhor, né? Porque o resto aí embaixo, melhor é olhar o mapa. É, o caminho de filter, é, lá nessas quest das duas engrenagens, Nós, nós não só fizemos, é, a da bicicleta, da bike, né? Mas fizemos a das 50 doletas cinzas, Acho que é 2 underdollas, mas agora, doletas, E, fizemos, também, e, junto com ela, vem a Cocon, acho que se fala Cocon, né? Cocstone, aquela stone verdinha lá, né? Se eu não me engano, é pra evoluir pokémons de inseto, né? É, fomos lá, é, na ida, né? Eu não queria fazer essas quest, ele insistiu pra fazer essa, beleza, Então, a gente já faz uma vez, né? É, até porque, eu tô aproveitando as férias, Vamos gravar o vídeo e tal, Então, vamos, eu falei, então vamos fazer, né, cara? E ele ainda me upou, né? Me ajudou o par ali, leve 50. É, eu quero agradecer aí, galera, Já vou falar os agradecimentos aí, Eu quero agradecer o Kalista, é, O Elias, o irmão do Kalista, aí, né? A galera aí tem, tem dado força bastante aí, Tem também o, o amigo do Kalista, que acabei de dicionar, é, agora, O Bluey, o nome dele é Bluey, Redy, Green, acho que é isso mesmo, É, tem elogiado o canal, a galera aí, tem, tem elogiado tudo, Tem, é, dado uma força aí, Fico muito agradecido, né, a todos vocês aí, Que, que curtiram o meu canal, Que, acompanha aí, é, É, eu, não, claro que eu não esqueço, né? É, E também, galera, vocês viram no início, Eu coloquei, tem a inicialização da TGS, The Game Station, É, uma novidade aí, Que eu vou falar, é, no próximo vídeo, né? Eu, aparentemente, tô fazendo, tô com parceria com a Game Station, né? É, eu sei que tem vários vídeos aí, que também tem, né? Mas, se, eu não tenho 10 mil Viennes por mês, Mas, se ela, aceitou, é porque, Eu não sei como é que tá sendo, é, É, aceitação, Mas, demorou duas semanas, Até o e-mail, assim, parece bem, assim, Privado, tal, Então, se aceitou, é porque, Viu algum, é, Viu algum, como é que se diz, Algum, Futuro no canal, né? Então, Eu vou tentar melhorar aí, a qualidade, tal, Os vídeos, Até tô usando, o, O, Cantaz, Eu acho que sempre se fala Cantaz, Eu tava usando Vegas, Sony Vegas, E o, Cantaz, Mil vezes melhor do que o Sony Vegas, Para os meus fins, né? Às vezes, aí, a galera, Claro, eu acho melhor o Vegas, Mas, é, Eu salvo com qualidade, Às vezes, até melhor do que o Vegas, E, É, Consigo, um, 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 Eu tô usando versão Trial, Do, Cantaz, Aí, Logo, É, Se as coisas der certo, Tal, Vou começar a trabalhar realmente, Eu vou comprar, Não ficar na versão Trial, É, Eu posso, Até, Usar, Aí, Pirato, Tal, Mas, Se, É, Servir de serventia, Para o canal, É, Claro, Que eu vou comprar, É, Aí, Pegamos a segunda parte, Da, Bac, Nessa segunda engrenagem, É, Deixa, Essa parte, Do TGS, Tal, Eu vou fazer um vídeo, Depois sobre isso, Beleza galera, Vamos aqui, Voltar aqui, Ou então, Eu falo, Mais um pouquinho, É, Pegamos a segunda engrenagem, Aí, Né, Nós vamos para a terceira, Né, A dungeon, É bem estranha mesmo, É, 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 Algumas pessoas concordariam, Se as peças, Fossem, Digamos, Que são três, Digamos não, São três peças, Mas, Se são três peças, Cara, Devia ser um quadro, Né, Um quadro, Junto, Já com o guidão, O banco, E duas rodas, Né, Que seria mais interessante, Chegar no cara, Para montar a bicicleta, O cara só vai utilizar, É, As peças que faltam, Mas não, Com três engrenagens, Você vai montar a bicicleta, Né, Mas, Tranquilo, Não tenho o que reclamar disso não, Porque a criatividade, É, Da quest, A criatividade para fazer a quest, Foi muito boa, É, Foi bem intencionada, Melhor quest de bike, Que eu já vi, Não que eu tenha jogado muitos outros servidores, Mas servidores que eu joguei, Até agora, Eu não tinha visto uma quest assim, É, Eu joguei poucos mesmo, Joguei, Acho que, Uns, Cinco, Seis servidores, Né, Só um sério mesmo, Eu não vou falar nome, Porque, É, É, Como se fosse propaganda, Aí, Contra esse servidor, Então, Deixa, Os nomes para lá, Né, O negócio agora, Jogar H, Porque, Galera, De jogar, E fazer um donate, Zinho aí, Pessoal, É, Nós vamos ali, Na terceira engrenagem, Né, E é bem chatinha, Essa dungeon, Cara, É muita, Muita coisinha, Né, É, Essa aí, Até que foi rápida, Aquela, Eu acho que a primeira, É que demorou mais, Né, É, Mas essa terceira, Também vai demorar um cadinho, Nós vamos nela, É, A entrada, É bem interessante, Vocês vão ver logo, Logo, Beleza, Desce ali, Desce ali, Né, Eu acho que ele, Levitar, Ou essa, Tirar, Acho que você, Tirar, Ele quebrou ali, Para poder entrar, Né, Não sei, Eu usou um tipo de, De habilidade, De habilidade ali, Para quebrar, Né, Eu não perguntei direito, Mas foi isso que ele fez, Né, Se deram em pausa, Na hora, Vocês vão ver o ataque, Né, É, Nós estamos em busca, Aqui, Da terceira parte, Da, Da bicicleta, Terceira engrenagem, Que provavelmente, Deve ser, De ouro branco, Que aí, Você dá três, É, Engrenagem de ouro branco, Aí você troca, Por uma bicicleta, Que é, É mais cara a engrenagem, Que é a bike, Né, Que se for a engrenagem normal, O cara vai, Tá ferrado lá, O cara vai a falência, Ainda mais que não cobra nada, Para montar a bicicleta, Então aí, Estamos com a terceira parte, Aí, Da, Da bicicleta, Né, Terceira engrenagem, Beleza, É, Eu vou pegar a terceira, Ali, Né, Galera, Ali, Enquanto eu jogo, Eu venho aqui falando, E tal, É, Apesar que agora deu um cego, Peguei a terceira parte, E aí, Nós vamos, É, Já para, Quest do, Coco Stone, Não, Acho que é, Co, 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 Acho que é, É isso aí galera, É uma Stone verdinha, Lá para, Né, É, E a cinquenta doleta, Cinza, Né, Vocês estão vendo aí, Que ele tancou tudo para mim, Ele que matou os bichos, Porque eu estou só com dois pokémon, O meu Charizard, Coitado, Também level para poder usar todas as skills dele, Dá para vocês verem aí, Olha lá, Eu tenho só três skills que eu posso utilizar, Preciso pegar, Minimo level 60, Para poder, Liberar tudo, Tudo não, Quase tudo, Para ficar bom mesmo, É, Eu amanhã, Assim, Agora são de noite, A vinte, É, Madrugada, Doze e dez, Nem era para eu estar aqui, É, Amanhã, Hoje mesmo, Né, Hoje, Tarde, Eu vou jogar mais, E dessa vez eu vou upar, Né, Sem quests, Eu vou até falar que eu só não quero quests, Eu tenho que upar, Porque eu quero pegar level 100, Fazer umas outras quests aí, Que eu já prometi, Eu prometi, High Razing, Eu acho que é esse que é o nome do cara ali, Tá meio embaçado aqui para me ler, É, No vídeo, É, High Razing, Caso com a H, Né, High Razing, O Aises, Aises, Sei lá, Estão lendo ali, É, Eu prometi fazer a quest com ele, E aí, Eu vou ter cumprido, Né, Nem que seja uma quest, Eu vou fazer sim, E tá colocando um vídeo aí, É, 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 Achei, A zeletra verdinha, Ficou, Vermelhinha, Ficou ruim de ler, Estranho, Eu vou tentar melhorar a qualidade da imagem do vídeo, Né, Aí foi a, 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 Ele já tinha feito, E só me trouxe pra fazer, É, Eu já me trouxe pra fazer, Porque tava no caminho, Né, Porque não era pra fazer, E aí, Nós vamos a caminho, Pra poder, É, Montar a bicicleta, Vamos lá, Em Safron, Pra poder montar a bicicleta, Então, Primeiro nós fomos em Selurian, É, E depois, Nós viemos, Selurian, Nós já pegamos, É, Pilter e Pilter, Fizemos essas duas, Né, Pegamos essas duas, E depois, Vamos em Safron, Conversar com o NPC, Pra pegar, É, A bicicleta, Né, É, Não que eu precisava, Porque vocês viram, Que eu tenho a motinha, Ela é mais rápida, Que a bicicleta, Mas, É, Eu tô fazendo o vídeo, Pra poder ajudar a galera, Com a quest house, Né, E também, Porque o, É, O cara insistiu, Me ajudou o pai, Então, Vamos fazer o vídeo, Né, É, Estamos a caminho, Ali, De Pilter, Tem um redemoinho, Ali, Eu não entendi, Esse redemoinho não, Vou até perguntar, Será que tem como, Eu acho que tem como, Descer, Não ser demuninado, Não sei, Opa, Ali, Olha, Ali que tá o, Nosso, Metapod, Nosso, Shine, Metapod, Hein, Galera, Será que eu peguei, Esse, Shine, Metapod, Nossa senhora, Que lindeza, Né, Não importa, Se é um metapod, Cara, Shine, Pode ser até, Pode ser até um shine, Mais de carbo, Mas eu quero um shine, Né, É, Na verdade, Eu quero o pano salamância, Lá, Né, E aí, Acabou o vídeo, Naquela parte, Na realidade, Não peguei o metapod, Galera, É, O seguinte, Aí, Eu não peguei o metapod, E aí, Acabou o vídeo, Então eu vim cá e falei, Hi com o cara, E depois dei yes, Né, E aí você consegue a bicicleta, Ele já fala que eu já tenho a bicicleta, E pronto, Então, A bicicleta ali, É, Falei, Eu, Como já tenho, Mas se eu não tivesse, Eu trocaria as três engrenagens, Para eu dar a bicicleta, Dar a bicicleta, Né, É, O vídeo aí acabou, Né, Eu dei uma pausadinha, Aí na fala, Porque eu ia parar por ali, Porque eu vi tinha acabado, Mas eu vou dar uma estendida no final, E beleza, É, Eu agradeço aí a todos aí, Que viram o vídeo até agora, Agradeço a todos que seguem o canal, É, Se puderem aí, Clica em gostei ou não gostei, Importante é você dar uma clicadinha aí, E principalmente, Se você não gostou da sua opinião, É, Se inscreva no canal aí, Se você não está inscrito, né, Vai ajudar bastante, E até mais, Galera, Falou para vocês, Um grande abraço, E valeu! E aí, E aí, Tchau, tchau.